Olá pessoal tô voltando aqui rapidinho com mais um vídeo hoje apenas para trazer para vocês esse NFT da Binance que eles acabaram de lançar e só tem até o dia 15 para fazer a verdade não é fazer e ganhar é um sorteio que eles vão estar fazendo vão estar distribuindo esse NFT aqui vou mostrar para vocês aqui aqui do Franco Bareses NFT exclusivo apenas para 100 pessoas e você pode pensar mas para 100 pessoas a Binance fazendo vai dar milhares de pessoas não tem problema nós só precisamos de um né é assim como às vezes concurso público colega meu falando ah não vou fazer o concurso porque só são três vagas eu perrar eu digo para ele e tu precisa de quantas vagas só uma quer dizer pode ser que a gente tenha sorteado ou não né são sem NFTs da Binance é então um valor bem elevado vamos lá que a gente ganha um você ganha um eu posso não ganhar você pode ganhar né então trouxe aqui para você se quiser fazer você já pode tá fazendo aí e aguardando a distribuição então pela Binance para começar você você precisa ter uma conta na Binance bom então se você não tem conta na Binance vou deixar o link aí embaixo se você quiser cadastrar na Binance não é a maior corretora de criptomoedas do mundo então vamos lá para concorrer a N a esse NFT você vai clicar no link que eu vou deixar aí embaixo ele vai então ir para esta tela aqui esse NFT não existe link de referência também tá bom você faz você concorre você mesmo não adianta indicar um milhão de pessoas que você não vai ganhar mais nada por isso é apenas uma promoção aí da Binance para dar a chance para 100 pessoas ganharem esses NFTs de forma igualitária então não existe referência vou deixar o link aí você vai clicar caso você se interesse você entra aí nessa página e vai fazer algumas tarefas aqui primeiro você vai se logar aqui com alguma dessas contas aqui eu tô logado aqui com meu Twitter aliás com o meu a minha conta do Gmail aqui tô logado e aí eu vou fazer essas missões que ele pede aqui primeira coisa aqui é o seu ID da Binance por isso que tem que ter conta da Binance você vem aqui aqui na Binance vamos aqui na corretora onde é que eu pego o ID você vem aqui em no bonequinho aqui painel de controle e aí vai aparecer aqui em cima o seu ID vem aqui ó ID de usuário ID de usuário é só copiar aqui esse ID e levar para lá o seu NFT caso você ganhe vai vir para cá para onde tem a parte de NFT da Binance que é novidade então copiou a conta de usuário vamos voltar para cá colar aqui e continuar e aí vamos fazendo essas tarefas aqui rapidinho mas só você ir entrando e cumprindo cada uma das tarefas seguir o a Binance NFT vamos seguir aqui no Twitter vamos seguir pronto seguindo e continue aqui retwittar esse post aqui do Twitter vamos clicar aqui ele vai dizer que deu erro você dá um ok ele vai abrir aqui para você retwittar então retwitt ele vai abrir o Twitter e aí já vai aparecer aqui a opção para retwittar já vai aparecer aqui retwittado e eu clico mais no curtir aqui vamos voltar lá novamente e é só dar continue próximo é seguir a Binance aqui no Instagram você vai clicar vai continuar e ele automaticamente olha só automaticamente ela vai dar como seguido aqui eu tô com meu Instagram já conectado aqui ele já dá como seguido aqui ele quer que você leia esse artigo aqui que são alguns protocolos aqui da Binance que dá um continue e ele vai interpretar que você já leu muito bom né não precisa abrir página nenhuma aqui ele pede para visitar a Binance NFT no YouTube então você clica aqui visita o YouTube canal no YouTube é só para visitar ele não pede para se inscrever você fica aqui uns 5 segundos espera um pouquinho que é para ele registrar que você visitou você volta e ele já vai ter marcado aqui ok seguir o Twitter do Baresi aqui que é o grupo do NFT né o Franco Baresi vamos clicar vamos seguir o Franco Baresi também aqui no Twitter seguindo continue e pede para seguir também esse outro grupo aqui no Twitter vamos clicar vamos seguir também o seu outro grupo no Twitter seguindo vamos voltar dá um continue próximo é seguir esse Apeiron Tech também esse outro grupo aqui no Twitter vamos seguir também aqui é só clicar em seguir pronto tá seguindo continue aqui aqui ele pede para se juntar a esse canal lá da da Binance lá no telegram vamos clicar vamos vamos selecionar aqui ó esse link que ele não vai abrir direto então eu vou abrir aqui outra página copiar o link aqui e clicar agora para para abrir o canal chegando aqui eu vou subscrever já vou aproveitar para silenciar aqui pronto e aí eu dou um continue aqui e aqui também mais outro grupo do telegram você vai clicar esse ele vai abrir direto quando eu clicar aqui olha só vai clicar ele vai abrir aqui Open web e você vai entrar no canal e pronto já seguiu também esse grupo ele pergunta o teu username aqui do telegram tá onde é que você acha seu username como eu já fiz com o meu telegram tô usando o telegram aqui para mostrar para você como é que faz então a esse nfp eu já fiz antes para confirmar que realmente dava certo então você pega o username aqui nos textos assim configurações e tem aqui o username esse nome aqui com esse arroba aqui vamos voltar lá colocar aqui pronto dá um continue e aqui embaixo ele pede também para se juntar a esse outro grupo aqui do telegram vamos clicar aqui para se juntar também Open web e aí subscrever eu já vou dar uma silenciada aqui pronto aí clique em continue e pronto está feito todos os passos aqui aqui para você ficar aí concorrendo a esse nfp da bairro são apenas 100 quem sabe um de vocês ou eu né qualquer um de nós não fica entre esses 100 e aí a bairro se você for um dos 100 sorteados com certeza ela vai lhe pagar e os nfp da bairro são bem valiosos e lembrando que não existe link de afiliado tá bom precisar indicar para os amigos de vocês indiquem eles concorreram também mas não tem link de afiliado cada um concorre então igualmente todos nós estamos concorrendo a esse nfp muito bem mais uma vez muito obrigado deixe seu like se você gostou aí se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito e marcar o sininho para receber todas as novas informações que eu vou trazendo aqui para o canal mais uma vez muito obrigado e nos encontramos no próximo vídeo